Quando a gente tá falando de tipos de pai que existem, a gente tem que falar da ausência Ausência é um fator muito recorrente quando a gente tá falando de paternidade E a ausência, ela pode ser em dois caráteres diferentes Pode ter ausência física ou ausência emocional Ausência física é o clássico faz e some É uma coisa super recorrente no Brasil Não é à toa, a gente tem números aí impressionantes De filhos sem pai na certidão de nascimento O cara engravida a mina, a mina fala que tá grávida, o cara vai comprar cigarro, some e pica mula Sem contar também os casos que a gente tem de crianças registradas Onde o pai vai lá, tecnicamente assume o filho e some É tão comum que já se tornou piada A gente tem comediantes no Brasil que tem espetáculos e espetáculos e espetáculos Que giram ao redor de não ter pai E são piadas recorrentes e dá pra tirar piadas de tudo quanto é canto Porque é uma coisa brasileira, fazer filho e não assumir E mesmo dentro dessa ausência física, existem alguns casos que o pai até gostaria de voltar Pra ver como o filho ficou, se arrepende, sente saudades do filho Mas aí ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de ser rejeitado, ele tem vergonha Então ele acaba optando pelo ato mais covarde, que é não criar o filho Super comum, a gente já falou disso uma milhão de vezes A gente já fez um vídeo falando só sobre por que pais abandonam filhos Vai ter um card aqui em cima pra você assistir Mas a gente também falou uma vez sobre o pai do Paulinho Que é uma coisa super recorrente Que o pai do Paulinho, que abandonou ele quando era criança, voltou Anos depois, quando o cara já era um jogador estabelecido, tinha uma carreira E aí, coincidentemente, ele resolveu se interessar pelo filho de novo Quando ele tava milionário Puta coincidência Quando fez, é super difícil tá perto do filho Quando o filho tá milionário, ele falou Eu sempre te amei Também tem esse vídeo aqui em cima, vale a pena assistir Mas o segundo tipo de ausência é uma ausência mais, entre aspas, soft Que é a ausência emocional É um pai que ele assumiu aquele filho, ele tá naquela casa, ele tá naquele ambiente Mas emocionalmente ele não se conecta com aquela criança Ele não tem nenhuma relação de carinho, de afeto, ele não tem nenhuma troca Ele paga as contas até, ele cuida do filho de certa maneira Traz comida pra casa, paga o aluguel, ajuda a pagar a escola Mas quando tem a ver com carinho, quando tem a ver com atenção Quando tem a ver com criação, quando tem a ver com acompanhamento, com educação O cara não tá lá Ele terceiriza todas essas necessidades da criança pra outras pessoas Pra mãe, pra avó, pra professora da escola, pro professor do inglês Eu lembro de ter passado várias vezes, quando eu dava aulas de teatro Com pais que tinham a menor ideia do que tava acontecendo com o filho De eu chamar o pai pra conversar E o cara falar Ah, não, vou dar uma surra no meu filho em casa Porque eu tive que vir aqui no meu horário de descanso Pra ter que ouvir você falando dele E tipo, eu tenho que falar Não, pera, a gente chamou você vir aqui pra exatamente você ajudar a criança Não pra você espancar ela Então é muito difícil Porque ainda existe esse conceito de paternidade De que se você só pagar uma conta, isso já é criar um filho Você não precisa entender se ele tá triste Se ele tá feliz Se ele tá aprendendo na escola Se ele tá desenvolvendo alguma habilidade Que seja legal pra ele Se ele tá estudando alguma coisa que vai ajudar ele no futuro Não Você acha que só de você ter gozado lá dentro E ter pagado meia dúzia de cheque aí ao longo dos anos Tudo já te faz pai Não é tão grave quanto o cara que some fisicamente Mas, mesmo assim, ainda afeta muitas crianças E no vídeo de hoje Eu quero falar aqui sobre alguns tipos de pai que existem E como eles afetam a criação das crianças Como eles afetam a nossa criação E como pode afetar a criação dos seus filhos Pra você entender como cada esse tipo de postura Pode afetar uma geração inteira de homens que vem por aí E de mulheres também, lógico Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro Sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Me Moderno E se você ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever O próximo tipo de pai que a gente precisa falar É o pai complacente Que é aquele pai que deixa de tudo Parece que é um pai ótimo Que é o pai que incentiva o filho Deixa o filho fazer as coisas Mas o problema é que ele não bota limite no filho Então, o filho pede uma coisa, ele dá O filho quer fazer uma coisa, ele deixa O filho chora, ele deixa chorar O filho apronta no lugar, quebra tudo, ele não dá bronca Então, é um tipo de pai que, em vez de ser a figura autoritária A figura que bota muita ordem Ele é o contrário Ele é a figura que não bota ordem nenhuma Ele não tem nenhum tipo de controle Ele até incentiva a loucura do próprio filho E qual que é o problema disso? Acaba se criando aí um ser humano Que ele não é acostumado a lidar com frustrações ou negativas Porque afinal de contas, se durante toda a sua vida você só ouviu sim Você ouviu elogios de como você era maravilhoso e fantástico Sobre como tudo que você fazia era legal Quando você ouviu um não, isso parece errado E aí você acaba não sabendo lidar com uma rejeição Você não acaba sabendo lidar com uma frustração Parte de viver é ouvir não Não é só ouvir sim E criar bem uma criança não é você permitir tudo Mas sim entender o que é bom e o que é ruim De acordo com os seus fundamentos Tem um outro tipo que é o displicente Ele é muito parecido com o ausente emocional Mas ele é um cara que, tecnicamente, ele tá lá O filho dele tá fazendo merda e ele não tá nem aí Ele não se importa Tipo, ah, meu, pegamos seu filho roubando a venda na esquina Tipo, ah, roubou, né? Ah, bota ele aí, então É um tipo de pessoa que não tá nem aí pras atitudes do filho Não presta atenção no filho Tecnicamente tá no mesmo ambiente Mas não tá envolvido com ele e não se importa com ele O cara que é afastado emocionalmente Quando o filho às vezes tem um problema Ele até presta atenção Até ouve quando ele é chamado pra realidade O displicente não O displicente simplesmente tá nem aí Tipo, o cara que, ah, deixa aí Faz, é, criança é isso mesmo Deixa aí, deixa aí, deixa aí Não tem problema nenhum Ah, lá Então isso acaba criando dois problemas Uma criança com problemas de responsabilidade Essa criança não sabe assumir responsabilidade Porque ela não tem um exemplo Do que é ter uma responsabilidade Do que é assumir uma responsabilidade E ela também acaba virando um problema de atenção Acaba tendo uma criança que quer muita atenção Porque o pai não dá Isso também acontece com o pai ausente emocionalmente Você cria crianças que almejam por essa atenção Que não existe no lar Outro tipo de figura paterna que existe É o pai controlador O pai autoritário Que ele é o contrário desses dois tipos Ele é o cara que ele controla tudo na vida do filho Controla como o filho se veste Controla onde o filho vai, controla o que o filho estuda Que carreira ele vai seguir Que faculdade ele vai fazer Isso acaba gerando um problema muito grande De autoestima nas crianças Porque elas acabam não tendo A capacidade de se desenvolver sozinhas Isso acaba criando uma dependência muito grande Isso acaba criando às vezes Crianças muito frustradas Às vezes muito tímidas Muito retraídas Porque elas são tão pressionadas Tão pressionadas Tem uma atenção tão forte em cima delas Que elas acabam não querendo dar trabalho E pra elas não darem trabalho pro outro Ela se anula Ela se torna invisível Então, ai, pra eu não dar trabalho Pra eu não chamar atenção Pra eu não tomar bronca Deixa eu não fazer nada Porque quando eu não faço nada Eu não tomo bronca Tem também o pai violento Que é o cara que Ele tá prestando atenção no filho Mas o único jeito dele educar É através da violência Seja ela física Ou seja ela verbal É o cara que passa completamente dos limites É o cara que não entende às vezes Uma coisa de uma criança Que faz na inocência Que faz na ignorância Que faz na burrice E acaba descontando todas as suas frustrações Todas as suas raivas Numa surra É uma surra que em vez de ser uma palmadinha Vira um espancamento Vira uma agressão física Vira algo que gera sequela Isso gera um problema muito grande De correlacionar amor com violência Porque imagina só Se uma figura que você Que cuida de você Que te ama É a mesma figura que te bate Então você começa a ter uma confusão Na sua cabeça Muito forte De Pô, beleza Ele me ama Ah, ele me bate Mas ele me ama Ah, tudo bem ele me xingar É porque ele me ama Isso é muito fácil De você criar Crianças e adolescentes Suscetíveis a relacionamentos abusivos Tóxicos Porque ela não sabe Definir direito A borda do que é amor E do que é violência E esses pais No fim do dia Eles não estão demonstrando amor Através da violência Estão só sendo violentos Isso é muito perigoso Para o desenvolvimento de criança Mano, o Manual do Homem Moderno Está concorrendo ao eBest O prêmio da internet Que vai premiar aí Os melhores criadores de conteúdo Que existem aqui Na rede mundial de computadores E eu e o Pequeno Tobias Nosso estagiário canino Viemos pedir para você Dar o seu voto para a gente O voto é muito fácil de ser dado É super simples O link vai estar na descrição Desse vídeo No primeiro comentário fixado E votando na gente Você ajuda a gente A continuar crescendo Continuar produzindo conteúdo E ajuda que o Pequeno Tobias Aqui, ó Tenha a raçãozinha No fim do mês Você não ia querer Que o Pequeno Tobias Passasse fome, não é mesmo? Então vote no Manual do Homem Moderno No eBest E ajude a gente a conquistar Esse sonho Que é o primeiro lugar Em todas as categorias Que a gente está concorrendo Link na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado E claro, tem um exemplo bom Foi uma lista só de desgraça, né? Nossa, foi só uma lista de desgraça aqui Que é o pai ativo O pai ativo é aquele cara Que ele não é perfeito Porque não existe perfeição Na paternidade Mas ele é aquele cara Que ele quer entender O que está acontecendo com o filho Se interessa no estudo do filho Se interessa na educação do filho Se interessa nos hobbies do filho Quer incentivar o filho Pô, o filho está começando a jogar bola Leva o filho numa aulinha de futebol Leva o filho nos jogos Vai assistir jogos com o filho Leva o filho para o estádio de futebol Mano, sei lá Assina um pay per view Às vezes Para ver jogo com o filho Ou não Ou é o cara que Senta para perguntar com o filho Como é que está a lição Senta para entender Como é que está o filho na escola Senta para entender Como é que o filho está conseguindo Fazer as coisas Ele não vai ser perfeito Porque nenhuma paternidade é perfeita Todo pai vai ter seu defeito E às vezes ele vai flutuar Entre os defeitos dessa lista Ele vai ter um pouquinho de um Vai ter um pouquinho do outro Vai ter as suas falhas Porque nenhum pai consegue Alcançar a perfeição O problema é que as conversas Sobre paternidade Elas estão muito distantes Das rodas de conversas masculinas A gente fala muito pouco Sobre o que é ser pai A gente fala muito pouco Sobre o que é oferecer Uma criação adequada para o filho Todo mundo quer ser um bom pai Mas a gente fala muito pouco do Tá, mas o que você faz Quando o seu filho faz aquilo Pouco mais você lidou com o seu filho E é uma coisa que Entre mulheres Entre mães É muito mais comum Elas dividirem a experiência De maternidade Dividirem experiências Os perrengues Que elas passam cuidando das crianças Enquanto os pais acham que Apenas porque o filho Tá lá já se desenvolvendo Tá ótimo E perdem tempo Com os amigos Apenas falando de futebol De festinha De jogo De qualquer outro tipo de besteira E muito pouco Sobre como ser um pai melhor A gente fala muito pouco Sobre como ser um pai melhor Se você olhar São pouquíssimos canais Que falam sobre isso São pouquíssimos veículos Que falam sobre isso São pouquíssimos homens Que falam sobre paternidade Porque parece que Para você ser homem Você precisa de tudo Menos ser um bom pai Ah, para você ser um macho alfa Você tem que ser forte Tem que ser barbudo Tem que falar grosso Tem que ter shape Tem que ter dinheiro Mas se você é um bom pai Ah, isso não importa Peraí Como assim não importa? A gente cobra tanto Da figura feminina De ser uma boa mãe De cuidar De dar carinho De dar zelo De dar tudo isso E o pai não O pai não tem cobrança nenhuma Não tem ensinamento nenhum Não tem aprendizado nenhum Não tem troca nenhuma A parada é que o tipo de pai Que a gente se torna Ela pode ser influenciada Pelo tipo de pai Que a gente teve A gente reproduz Muitos comportamentos Mas isso não quer dizer Que a gente está certo Isso não quer dizer Que não tem um espaço Para melhora Para desenvolvimento Muitos caras aprendem O que é ser pai Ali na hora No chamado para a ação Porque ninguém nunca Falou a respeito Disso com eles Ninguém nunca trouxe Esse tipo de conversa Para eles E a gente precisa Começar a trazer A gente precisa fazer Esse chamado para a ação Para a gente desenvolver Pais melhores Que se conectam mais Com seus filhos E fazem com que seus filhos Cresçam com mais Inteligência emocional Com uma base afetiva Muito maior E com muito mais responsabilidade A gente cria uma geração Mais saudável E menos fudida da cabeça Através do amor Do carinho Da dedicação Que a gente dá Criando nossos filhos Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Para você assistir Um na minha esquerda Um na minha direita E caso você não seja inscrito Aqui no canal Clica aqui para se inscrever E é nóis Valeu E aí E aí E aí Amém.